Então, oi, voltamos aqui com aquela sessão de quase bookshelf tour, depois da vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Ana Luísa Temponi e finalmente vamos aí continuar aí com essa tour. Esse vai ser o último vídeo desse tipo de vídeo aí que eu andei fazendo, que, bom, se você tá chegando agora no canal, basicamente consiste em uma quase bookshelf tour, porque é fracionado por gênero. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus livros de suspense, thriller, terror e o que faltou, porque esse vai ser o último vídeo desta sessão, desse conglomerado, não sei, fica aí a palavra que você achar melhor. Então é isso, bora pra tour. A gente vai começar aqui por baixo, que tem meus thrillers, e algumas outras coisas, como eu comentei, vai ser thriller e outras coisas que faltaram. Então, e não ficção também. Aqui, por exemplo, eu tenho agora esses cortejos de ouro, isso não é thriller, tá, gente? Isso é um livro de ficção literária mesmo, é da Fernanda Torres, e eu não vou conseguir colocar com a mão esquerda, mas tudo bem. Mas por que você não quer usar a sua mão dominante, Ana Luísa? Porque eu pintei a unha e não limpei ainda. Bom, eu tenho aqui livro de coisa de roteiro, escrita de roteiro, tenho aqui Manoel do Ator, coisa da época do teatro, tenho aqui antologia LGBT, tenho aqui uns livros que eu ganhei de poesia, e eu ainda não li também. Tem Dorothea do Nelson Rodrigues, e aqui começam os thrillers mesmo. Então, tenho Codinome Villanelle, já falei bastante aqui desse livro, tenho Não Existe Amanhã, e tenho Morra Por Mim. Eu gosto muito dessa trilogia. Aqui, eu não vou tirar todos aqui, porque isso aqui é a minha coleção dos livros de Rizola Niles, da Tess Garrison. Eu comecei a gostar dessa série porque eu amava a série de TV, é uma adaptação que não tem nada a ver com os livros. Enfim, eu amava. E aí eu comecei a ler os livros, e não tem nada a ver, mas eu gosto muito dos dois. Aí aqui é o primeiro, Cirurgião. Pra quem gosta de thriller, eles estão caros hoje em dia no físico, mas no e-book eles estão em preço decente. E é uma série bem pesada, mas ela é bem legal. Tem todos esses aqui, esse daqui também faz parte da série, eu não sei porquê que agora eles são assim. E lançou um lá fora, cara, não sei porquê que ainda não veio pro Brasil, já tem um tempo. Aqui eu tenho o Doutor Sono, do Stephen King. Aqui eu tenho mais coisas de não-ficção, que é a história do Segundo Império. E eu tenho aqui um... Ai, cai não, Fia. Eu tenho aqui um livro de astrologia, de uma época que eu fiz um curso. Daqui, o único de não-ficção que eu tenho aqui é esse daqui, que é um arquivo sobre Twin Peaks. Olha lá, e tá minha unha ali, que eu ainda não limpei. Ai, aqui nessa parte aqui, deixa eu ver o que eu tenho de... Bom, horror gótico, eu tenho essa edição maravilhosa de Carmilla, que eu pretendo um dia na minha vida fazer coleção de várias edições de Carmilla, mas ainda não comecei propriamente dito. Quer dizer, eu comecei, que eu tenho essa daqui, e tenho essa daqui que eu ganhei de aniversário em 2021? Acho que foi 2021. E eu acho elas duas lindas. Outro de horror gótico que eu tenho é o retrato de Dorian Gray, na versão da Darkseid. Tenho a volta do parafuso. Eu adoro essa história. Tenho esse aqui, do Stevenson, que eu não gosto, mas eu vou dar pra um amigo meu. E aqui eu tenho Shirley Jackson, a sombração da Casa Colina, nessas edições antigas da Suma. Tenho, sempre vivemos no castelo. E aqui, a minha pequenina coleção de Agatha Christie, que ainda é singela, mas um dia fará o arco-íris. Olha só como ele desbotou. E olha que eu tomo cuidado com o negócio de bater sol e tal, mas desbotou. Mas tudo bem. O importante é que o meu olho tá todo inteiro. Mistério do Caribe, Cavalo Amarelo, que é o meu livro preferido dela até agora. Aqui, dessa prateleira que eu tenho... Aqui eu só tenho livro em inglês. Mentira, esse aqui não é, mas eu não quis separar esses dois. Então, o que eu tenho de outras coisas? Eu tenho aqui... Eu não sei se eu já mostrei esse aqui. Esse aqui é a Carmila também, mas esse aqui é a transcrição da primeira temporada da websérie. E eu já fui fissurada por Carmila websérie e a transcrição. E tem esse aqui, que eu ainda não falei esse mês. Quer dizer, eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, mas em breve eu vou falar sobre esse livro aqui. E eu não gostei dele. Provavelmente eu vou passar ele pra frente em algum momento, mas como eu ainda não fiz conteúdo sobre ele, ele ainda tá aqui. Aqui em cima, o que é que eu vou ter de... Aqui não tem nada de thriller, nem de horror. Aqui tem algumas coisas de não-ficção. Tem esse aqui, que é não-ficção. Esse aqui, que é livro de poesia. Aqui tem alguns mangás, que eu já mostrei em outra instância. Aqui também é livro de poesia. Aqui é o livro de conto, uma antologia de conto que fui eu que ilustrei essa capa, que eu já comentei aqui. Aqui é a antologia que eu participei. Aqui é idem. Aí aqui tem Galateia, da Medellin Miller. Tem Estamos de Bem. Aqui começa a minha parte de contemporâneo, se bem que tem fantasia ali no meio também. Aqui tem Gay de Família, que eu amei esse livro. A Cabeça do Santo, que é Realismo Mágico. Entre Dentes, Drama Familiar. Aqui eu já mostrei, que é Fantasia. E Antes que o Café Esfrie. Essa foi a estante de Lidos. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a estante de não-lidos, que tem alguns thrillers mais. Aliás, já fica aqui duas coisas. Um, me indiquem thrillers nos comentários, que eu quero ser a pessoa que vai voltar a ler thriller. Entendeu? Então me indica aí nos comentários, algum que vocês recomendam muito. E outra coisa, já que eu fiz uma pausa aqui, já fica aquele meu pedido de tipo, se tu estiver gostando do conteúdo, já se inscreve aí, deixa aquele like. E caso queira me seguir nas redes sociais, elas ficam todas na descrição. Tá bom? É isso. Agora vamos voltar pro vídeo. Então, aqui, em inglês, eu não tenho coisa de thriller e outras coisas não. Eu acho que o único que eu não mostrei foi esse daqui. The Traitor Battle Cormorant, do Seth Dickinson. Até hoje eu não sei definir qual é o gênero desse vídeo aí. Desse livro aqui. Eu só peguei porque uma amiga minha adora e que me indicou Guiriam Anona, que inclusive a gente tem um podcast sobre Guiriam Anona juntos, que é a Dex. Então, eu peguei porque ela gostou muito e falou que eu vou gostar. Eu não sei se ele é ficção histórica. Eu realmente não sei. Eu só peguei porque ele tava no Sebo por R$35,00, eu acho. Olha lá, R$35,00. Ó. E esse livro, normalmente, novo, ele tá tipo uns R$200,00. Então, eu peguei. E eu pretendo ler esse ano, mas é trilogia. Eu tô frita se eu gostar. Aqui tem o A Vida Invisível de Euridice Guzmão, mas eu acho que eu já mostrei no livro de ficção histórica. Não mostrei. Se eu não mostrei... Não sei. Não sei se eu mostrei. Eu acho que sim. Daí, aqui, de thriller, eu acho que só tem esses dois aqui. Porque esses aqui, eu sei que são road trips, mais dramáticas e tal. Ai, gente, eu tô espirrando de rinite aqui. A minha voz tá esquisita por causa disso. Eu tenho aqui essa versão do Intrínsecos, do Enigma do Quarto Meia, dos Dois, do Joel Dicker. O Clube das Quintas-Feiras, do Richard Osman. É assim? É, acho que é. Aqui é decoração de Natal, que eu nunca troquei. Ah, e aqui eu tenho Em Águas Profundas, da Patricia Hagsmith. Mais uma vez, não repara na minha unha que eu não limpei ainda. Que veio também num dos Intrínsecos, que Página Geotérpia me mandou. Eu tenho Fantasma de Kinterville e outros contos do Oscar Wilde. Eu gostei muito de Dorian Gray. E Página Geotérpia também me mandou esse livro aqui, que eu pretendo ler pra outubro. Ou alguma coisa assim, que eu gosto de fazer algumas leituras temáticas no mês do Halloween. E tem o Love, do Stephen King, que tá aqui também. E eternamente pra eu ler há 50 anos. E aqui ainda de thriller, eu tenho mais um da Agatha... Ai, não cai. Meu filho! Eu tenho mais um da Agatha Christie, que é Convite para um Homicídio. Que eu já ouvi falar muito bem também. E quero muito ler. Ah, e eu esqueci de falar sobre esse daqui. Eu comprei esse livro aqui. Hoje em dia ele vale uma fortuna, né? É do DJ Abrams e de Doug Dorst. Ele vale uma fortuna hoje em dia. Na época eu comprei por 60 reais. Numa rodoviária. E na época que livro era barato, né? Hoje em dia tá caro pra caramba. E hoje em dia esse daí virou edição rara, né? E ele é todo cheio de desafios e tal. Por isso que eu nem vou abrir. Enfim. E eu li metade dele. Não gostei na época. Mas não tive coragem de passar adiante. E aí agora ele fica aí. Mas um dia eu pretendo ler. Por isso que eu ainda não desisti. Ele ainda tá aí por isso. Aqui nessa prateleira não tem nenhum thriller e nenhum outro. Que eu já não tenha mostrado pra vocês. E agora vamos pra última. Que... O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui escondidinho. Peraí. Eu tenho aqui escondidinho esse livro aqui do Charles Dickens. Que é... A vida e as aventuras de Nicholas Nickleby. Olha o tamanho dele, né? Ainda não tive coragem de ler. Mas eu falo sobre isso em outro momento da minha vida. Aqui tem não ficção. Esse livro aqui da Darkseid também. Que é o mesmo caso do outro. Do Charles Dickens. Pelo amor de Deus. Muito grande. Mas um dia vem. Aqui é um livro psicografado. Aqui... Tem Hora do Espanto. O Escritor Fantasma. Que é um livro infantil. Que eu pretendo fazer leitura temática também em outubro. Eu tenho o livro do George Orwell. Que tá travado na minha estante eternamente. Que é o 1984. Aqui eu tenho o Por Favor Cuide da Mamãe. Eu mostrei esse livro no outro vídeo. Que isso aqui eu acho que... Não sei se encaixa em ficção. Ah, não sei. Que não se passa hoje em dia. Então eu não sei se encaixa em ficção histórica ou não. Mas da Kyung Suk-shin. Que é uma autora coreana. E essa leitura tava muito boa. Muito dramática e tal. Só que eu entrei num período tão sensível. Que eu não consegui terminar de ler. Mas eu vou acabar. Ele é muito bom. Eu não lembro se eu mostrei também no outro vídeo. O Torturado. Do Itamar Vieira Jr. Que eu ainda não li também. Eu preciso ler. Eu não lembro se eu mostrei. E se eu não mostrei, tá mostrado agora. Se não, eu mostrei de novo. E é isso. Vocês perdoem a minha... Memória. Ah, e aqui de Thriller ainda tem Joyland. Que tá eternamente também aqui na minha estante desde 2021. E acho que é isso, né? Ah, tem um livro de não-ficção aqui. Que é o Teatro e Eu. Gente, eu já mostrei não-ficção. Talvez eu tenha mostrado. E aqui tem uma coleção das irmãs Borontê. Ótimo, né? Borontê. Que, enfim. Tem o Morro dos Ventos Vivantes. Tem a Inquilina de Wilde Ferral. E tem Jane Eyre. E foi isso. Neste breve vídeo aqui. Mostrando os livros que faltaram aqui da estante. Nesse quase tour. Pra variar eu brilhosa aqui nesse sol. E é isso. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Caso você queira ver os vídeos anteriores dessa série aí que eu fiz. Tá na playlist de Bookshelf Tour. Então, encerramos por aqui essas sessões de vídeo. Eu ainda não sei a palavra que eu quero, tá vendo? Se você tiver uma palavra melhor, me conta aí nos comentários. E obrigada por ter assistido até aqui. Ah, gente. Você vê sabe quando? No próximo vídeo. Até lá.